Olá pessoal! Vocês podem ver? Dá para ver os meus dentes? Parece um teclado quando a luz está apagada. Não parece um teclado, não? Bem, vou mostrar mais minha cara agora. Yeah! Eu vou mostrar vocês meu dedo! Então, esse assunto, na verdade, foi no... Eu gravei com Penélope, do MTV na rua, aqui no Brasil. Então, o assunto, por enquanto, é só do Brasil. Eu vou estar aqui até dezembro de 2017. Aí, depois, eu vou para os EUA, curtir mais coisas lá. Então, eu vou contar o que acontece nesse programa dela. E tem que falar alguma coisa que deixa a pessoa chorar. É tudo também. Foi em inglês. Eu sou uma gringo na MTV na rua. Aí, eu começo a contar a história e a minha lá. O que é a história? Vocês vão acompanhar agora. Essa história é muito divertida. Essa história é verdade mesmo. Entendeu? Não, mas não falhou. Boros, pode subir no palante. Puxa, gente. Everybody can hear it. Yes, another professional. But that's it. Sound. Okay, so... You do know that you're about to cry about something, right? Whatever, I'm ready. Okay, so... Just do your thing, man. Go. Well, well, feliz ano novo. Well, feliz ano novo. Eu... E eu... E eu... I'm gonna tell you a little bit what happened to me when I came to Brazil. Okay? Well, eu cheguei ao Brasil. Aí foi no restaurante. Tava escrito, Eu quero comprar no papel, na minha van. Okay? Só que eu não sei o nome do chicken. Aí eu gastei quinze minuto. É verdade, Brasil. Aí falei, 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 o cara não entende. Aí todo mundo entende. Aí depois eu fui ao banheiro, eu fiz coco, não, sorry. Eu fiz coco verde. Aí ficou muito ruim. Aí começa a fazer o show. Yeah man, what the ladies is around. My name is Alex and no matter what the people gotta do, yeah. Happy New Year. Feliz Ananobo. Uga, Uga, Uga! That is for a gettable performance. Outstanding speech. Happy New Year and I really have to tell you that coco, it's the coconut. But coco means pool, man. So it's the one that comes out from the outside. Okay, so it's actually the thing. And it came out green. Nice. Ah, I'm talking about English. Think green. I'm sorry. Thank you very much, Alexander. You want a t-shirt, an exclusive t-shirt from France in Brazil. Yeah, Uga, 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 Uga. Feliz Ananobo. Feliz Ananobo. You can leave the stage now, please. Thank you. Cucu, 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 cucu. Amazing. Se vocês gostam, curte, compartilha, me segue, traz mais gente, vai chegar a 10 mil seguidores, seguidores. Chama a palavra, follow as mesmas seguidores. Eu já acertei agora. Legal. Galera, yeah, 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 yeah. Bingo na MTV na rua. Yeah, yeah, yeah. Curte, compartilha, me segue, faz tudo. Sabe, eu gostei. Eu gosto também. Eu assisti esse cara, Murilo Couto. O cara é 10, é muito bom. O Julio também, Julio Cochelo, amigo meu. Legal. Esses caras são muito 10. Eu quero que chegue a 10 mil seguidores. Yeah, yeah. Gringo na MTV. Gringo na rua. Assiste Traveling Gringo. Gringo viajante. Feliz Ananobo. Uga, Uga. sem sere. Temenda a bicha. Ah... ... Peu. ииu. cosas notas 18 에 O